Fala aí galera, eu sou o Sombra e vamos mais um vídeo. Então galera, estou aqui voltando com o Max e a gente está no calabouço. Caramba, estamos no calabouço de mustacho aqui, os seus capangos são muitos. Fique de olho. Aí o Max perguntou se o Félix está aqui. A mulher nos disse que está perto. Beleza, então estamos perto de salvar nosso irmão que a gente amaldiçoou, né? Caraca, olha o tamanho desse gronco. Opa, não vai cair na minha cabeça não. Eu sou acostumado a ficar deixando também cair na cabeça do Max, coitado. Dessa vez não, né? Bora trazer o tronco para cá para a gente quebrar essa porta. Cara, cadê a força, Max? Eu vou continuar levando. Eu acho que esse tronco aqui vai ser o que eu vou matar bicho para frente, será? Ah, ou não, né? Caraca. Beleza, né? Já que a gente tinha voltado no começo, a gente não precisava de ver toda essa ação de novo, né? Então, é, eu vou ter que pular. Uou. Ai, ai. Algo me disse que isso não vai ser bom. Vamos lá, né? Certo, eu já consigo assim. Ai! Bomba! Bomba! Corre! 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 Socorro! Não, não. Não, velho. Que bosta. O cara das bombas voltou, mano. Mata ele. Morra aí, seu excomungado. Caraca, velho. Eu tenho que apertar aqui, ó. Ai, ai, ferrou. Ferrou. A coisinha não estava, a caneta não aparecia para eu tentar matá-los. Vambora. Dá para eu ir embora? Dá para eu ir embora? Ai! Ai! Certo, então, aqui era só um olho. Tá, resumindo. Eu me ferrei. Eu vou tentar pular. Ixi! E aí, brothers? Tranquilo? Só na paz? Bora conversar aí. Como que vai andar a vida? Legal, né? Legal. Pô, podia dar para eu quicar na... Pior que até para quicar na cabeça deles. Mas não daria, né? Capacete de... Jezinhos. Me perca. Tchau. O que é isso? Ah, eu tenho que estar pisado. Eu achava que eu tinha que usar alguma coisa aqui para o estranho estar funcionando. Beleza. Ah, eu consegui. Eu nem vi que esse elevador já estava aqui, velho. Eu nem vi, mas eu consegui. Uh, foi muito difícil, cara. Eu não sei como que eu fiz. Eu fiz cortes, acelerei. O que eu fiz aí? Mas, caso eu não tenha demonstrado para vocês o que eu fiz, saibam. Tá, tá, tá. Ai, eu estou com medo de eu fazer uma ação e eles já começarem. Certo. Tá. Dá para eu energizar ali? Não dá, né? Acordei o bicho. Ferrou. É. Tá. Eu não posso acordar eles. Então, aqui eu puxo para cá. E puxo. Não deu? Deu. Agora eu puxo para cá. E faço ele cair. Ele vai amarrar? Não. Mas eu consigo subir, né? Beleza. Consegui subir. Certo. Eu vou subir mais um. Caraca. Molenga. Beleza. Eu quero fazer. Certo. Acho que sim dá. Ah, não sei para que eu estou indo para ali, né, cara? Ah, tá. Eu já consigo destruir uma porta aqui e vir para cá. Ah, aqui tem um olho. Beleza. Deixa eu ver como que está aqui. Eu pulei um olho já. Eu não sei onde ficou esse outro olho então, não, cara. Eu devo ter ficado naquela outra sala. Tá. Isso aqui vai cair, né? Acho que eu matei um. Acho que eu matei outro. Não, não matei. Ah, tem uma escada ali, ó. Certo. Tá bom. Eu matei. Dá aqui o Energiz ali. Energiz. Então, eu vou para cá. Vem para cá. Certo. Puxa. Aqui. Vem para cá. Ló, a corda pregou ali. Oh, solta a minha corda. Beleza, né? Solta aqui. Ah, tá. Dava para eu fazer alguma coisa ali já, mas... Eu quero ver o que tem nessas portas. Beleza. Aqui tem outro lugar para eu quebrar. Não sei se eu já quebro agora. Isso não vai ser fácil. Beleza. De todo jeito, eu tenho que Energizar aqui, né? Pelo que eu entendi. Energiza aqui. Certo. Não me dá dano, então. Sem preocupações. Acho que aqui já dá, né? Certo. Boom. Tá. Não vou para cá agora, não. Estou só vendo, cara. Estou só vendo o que tem em cada lugar, né? Creio eu que aquela porta da esquerda vai ter algum segredo. Porque parece ser a mais... Tadinha de eu chegar. Oh, aqui tem um olho. Eu consigo vê-lo. Nossa. Achei que eu tinha me lascado. Tá, mas como que eu chego nesse olho? Eu tenho que trazer o treco até aqui, né? Então vamos, né? Eu tenho que trazer o treco até aqui. Não! Porcaria. Parabéns, Sombra. Parabéns. Você brilhou. Tá, eu não estou vendo o que isso aqui vai ajudar agora não, para ser sincero. Não vai dar altura. Aí tem que trazer energizado, né? Ah, essa porta é a de baixo? Tá, a gente tem dica que eu tenho que fazer. Eu vou ter que abrir a porta. Para... Para eu poder trazer um tronco coisado para cá, velho. É duas portas valendo por uma. Ah, com esse... Com esse tronco... Hum... Ah, meu Deus do céu. Eu não fiz isso, não. Oh, laia. Que burrice. Ah, velho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. É só vir por baixo. Quanto idiota isso. Só vir por aqui. Pronto. Já está feito. Agora eu faço uma espécie de um... Coisa assim, ó. Beleza. Certo. Agora vamos levar. Que agora já dá altura. Desse jeito é o único jeito que eu conseguir abrir as outras portas também, pelo que eu entendi. Eu só esque... Ah, não. Eu ia dizer que eu esqueci de alguma coisa, mas não esqueci, não. Está tudo em ordem. Dessa vez eu não dei burrice, não. Certo. Eu vou usar o próprio tronco lá de cima. Não precisaria, na verdade, do outro. E... Vamos... Tentar acertar lá. Consegui. E consegui. Será que... Uma... Coisa a outra? É ligada a outra? Certo, né? Não está brilhando? Não tem nada aqui, não? Ou será que ela é aberta por dentro? Vai ver. Ela é aberta por dentro. Acho que aqui não destrói, não. Viu, galera? Vou tentar por via das dúvidas. É, não destrói. Beleza. Então... Vamos... Vamos... Não, assim não vai dar certo. Eu vou... Eu vou do jeito certo e... Pronto. Porque desse jeito não vai dar certo, não. Beleza. Boa, garoto. Olha, já estava na distância, né? Cai. Certo. Chegamos. Ah, aqui tem um buraquinho que eu posso passar agachado. Beleza. Pior que eu nunca sei o lado certo de eu ir, né? Para passar a fase. Caraca, está muito legal esse episódio. Velho, velho. E aí, mano? Eu vou fazer um corte e vou voltar lá para o outro lado, galera. Tá, né, galera? É, eu fiquei em silêncio porque eu achei que seria um lugar que eu ia vir e voltar. Mas aqui tem mais um olho. E ali tem um segredo. Eu estou tentado a cair. Mas eu acho que eu tenho que trazer um tronco para cá. Eu vou cair. Tá, eu morri. Beleza. Então, esse aqui é o lado certo. Porque marcou o save ali. Eu não sei se isso significa, se realmente significa isso, né? Se marcou o save é por ali. Mas é o que eu imagino. Cadê os trecos do teto? Velho, cadê os trecos? E aí? Sumiu tudo. Nossa, eu não vou fazer nada nesse episódio então, não. Ferrou. Eu vou ter que ir embora. E agora? Como que eu subo? Eu vou ter que morrer. Eu vou morrer e eu vou voltar ali. Eu quero ver se os trens sumem mesmo. Ou se foi um bug que o jogo deu. Mas deve sumir, cara. Porque... É, galera. Sumi mesmo. Então... Vamos embora para frente. É... Depois talvez eu faça o... Ou no próprio fim desse vídeo. Esse vídeo já vai ser bem editado mesmo. Já vai gastar muita edição. Então, talvez eu faça um... Um curtinho aí no final do vídeo. É... Mostrando os segredos que eu deixei para trás, né? Certo. Aqui é um tronco. Beleza, né? Não vai dar distância até ali. Tá. Então... Qual que é a intenção? Isso aqui. Não é isso? Definitivamente, né? Se eu cair e vim para a esquerda... Não, também. Beleza. Eu não consigo subir desse jeito, né? Ah... Dá para fazer uma ponte. Certo, certo. Estava no mais óbvio possível, né? Tá, eu fiz uma ponte aqui. Beleza. Para cima, eu acho que não vai ter nada, não. Dá altura? Não, não dá. Cara, eu estou tentando fazer isso aqui, mas eu tenho quase certeza que para cima não vai ter nada. Beleza. Consegui subir até aqui. A partir daqui eu não vou conseguir, né? Então... Então... Ah, vou cair. Ah, velho. Ah, mano. Pensa, Sombra. Pensa, velho. Pensa. Usa a cabecinha. Usa ela para alguma coisa. Félix. Parece mesmo. Félix. Olha o Félix, velho. Caraca. Coitado do nosso irmão, velho. Está todo amarrado. Como se fosse, tipo, o incrível Hulk, né, velho? Como se fosse... É, se prendesse ele mais simples. Ele ia conseguir, sei lá, arrancar tudo lá e sair vazado. Tá, consegui chegar no olho. No olho que eu estava em dúvida como eu chegava nele. Então não era do jeito que eu estava pensando, né? E... Ué? Como que eu peguei esse olho de cá? Ah, esse era o segundo olho. Ah, velho. Cara, agora eu fiquei tentado a não deixar mais nada para trás. Antes eu não estava... Tipo, eu já vi que eu já tinha perdido um. Eu já estava meio que... Não importando com os outros, né? Beleza. Aqui é o coisa. Aqui é a corda. Certo. Ele destruiu a corda, né? Aqui... A distância é curta. Eu não consigo acertar ali, né? Dá para eu subir? Dá, mas não tem nada, né? Eu tenho que fazer uma ponte. Que não dá distância para ele chegar. Tem que pisar. Shift. Não! Eu tenho que prendê-la antes. Como que eu vou prendê-la? Ou não tem que prendê-la, não? Acho que não. Acho que eu vou ter que esperar a ação dele de voltar para lá, ó. Certo. Volta para lá. Pula. Shift. Não! Não deu certo. Socorro! Socorro! Ah! Que bosta. Aê! Parabéns, Sombra! Eu pulei sem querer, galera. Eu tentei ser... Eu tentei apressar o Maxi a andar aqui. Alguns costumes de, tipo, o pulo vai me ajudar. E acabei me lascando. Isso aqui é paciência, velho. Não adianta. É esperar aí voltar. Tá lá no canto. Pular e já meter o dedão no Shift. Beleza. Foi para o canto. Shift. Beleza. Caiu. Agora é só acertar uma bola na testa ali. Opa! Deu certo. Deu sorte. Vem para cá, filhão. Vem para cá, filhão. Ah! Que bosta. Vem para cá. Vem para cá. Beleza. Sim. Aleluia, né? Um trem tão fácil e eu aqui... Dois dias pelejando. Eu tô achando que eu vou ter que derrubar aquele tronco. Apesar que agora eu não tenho mais como. Então eu não vou, não. Achei que eu ia ter que derrubar o tronco e energizá-lo. Caraca, já estamos no lugar que o Félix está, velho. Não. Não. Pelo menos dá para eu me segurar depois. É você? Olha. Velho, o Félix conversando com a gente. Caraca, velho. Que legal. Beleza. Eu tô em dúvida se eu ficar aqui. É, não acontece nada. Então, aqui tem... Eu vou ter que queimá-los? É isso? Aqui tem um tronco. Aqui tem uma corda. Eu tenho que conferir tudo antes, né? Aqui tem outra corda. Não tem como eu me balançar para ali, né? Não. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Por enquanto, é o que eu entendi, é isso. Não? Não é isso? Para cá, ele não chega. Então, para cá... Hã? O que que aconteceu? Abriu a porta. Eu tenho que prender eles lá, né? Eu tenho que puxar a corda aqui? Cara, eu consegui fazer a abrida e... Não sei como. Ah! Isso aqui... Isso aqui abre a porta. Ah! Certo. Você não vai entrar lá, não? Não vai entrar lá. Tá, galera. Já entendi. Já entendi. Eu quero ver como que eu vou fazer isso. Eu já entendi como que eu... O que que eu tenho que fazer. Não sei como que eu vou fazer, mas... Já entendi. Por quê? Se eu pular, eu me lasco. Ah! Não, mas... Nessa distância eu morri. Ah! Não, mas... Nessa distância eu morri. Certo. Vou cair. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Porque... Até onde eu tô entendendo, eu tenho que vir pra cá. Subir na corda. Aí, os dois aí virem pra cá. Eu vou pular eles. Vou... Vou... Eu tenho que colocar esse tronco aqui primeiramente, né? Pra manter aberto. Daqui da corda, eu pulo eles e vou lá pra dentro e quebro aquele negócio. Mas... Aparentemente eu morro se eu cair daqui, né? Eu vou tentar ficar mais... Mais na ponta e vou tentar cair assim mesmo. Porque eu acho que esse é o jeito. Não, não. Não, não, não é. Então, eu vou ter que pular nessa corda. Não dá também. Cara, é do lado de cá. Tem que ser do lado de cá. Ah, a corda passa aqui. Ah, velho. Ah, eu não sabia que amarrava a galera. Olha o que eu fiz. Tá, deixa eu entender. Ah... Do outro jeito que eu pensei era melhor, hein? Do outro jeito que eu pensei era melhor. Então, eu vou prendê-los ali. Eu poderia prendê-los também. Eu poderia prendê-los de... 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 De outra forma... Da outra forma que eu tava pensando. Certo. Eu deveria ter caído antes, né? Ele não me acerta aqui. Acerta. Beleza. Aqui agora ele não me acerta não, cara. Não me acerta. Tenho certeza. Impossível, né? Se eu baixar ele acerta? Não. Então, vai. Eu acho que... Será que esse tipo de... Isso aqui é um botão, né? Eu vou ter que... Vim aqui. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Espera. Beleza. Vamos pegar o olho aqui primeiro. Já já nós conversa aí, os mostrinhos. Beleza. Mais um olho. Dá aqui todos os olhos. os olhos foram pegos só ficou segredo que bem provável que eu tenha deixado para trás certo aqui eu corto e aqui eu desço tá espero que não dê a distância para ele cortar aqui né a beleza vocês estão presos agora vamos fazer vocês descer aí a que burro que burro que eu sou velho E aí Seu Zé vem cá Beleza vem vem mais isso agora vem para cá certo desce mais um pouco beleza destrói aqui a gente faz a plataforma para a gente não pisar né a gente poderia pular mas beleza shift caraca velho você machuca o félix mano oi idiota deixa só eu sair dessa coisa droga temos que dar o fora a fuga caraca galera que episódio maneiro caramba pera pera eu vou pausar daqui nós não saímos faltou o segredo é eu não vou trazer o segredo aqui no fim mais porque só falta o segredo então eu vou fazer ele normal se vocês sentirem falta do segredo aí pode pedir que eu trago em outro episódio eu nem sei quanto tempo de hoje vídeo deve ter dado muito tempo viu é só que vai gastar algumas edições então beleza mas esse episódio eu gostei muito velho primeiro porque o desafio foi complicado é o jogo me dá uma trolladinha que eu tentei voltar para refazer alguns desafios não deixou né mas tudo bem o desafio foi um pouquinho complicado me fizeram quebrar a cabeça coisa que eu gosto para ser sincero eu gosto de perder um tempo tentando adivinhar o que fazer oi é e também pelo caso de do max encontrado félix cara que maneira e o jeito que ele falou chamando o cara chamando o irmão dele de idiota né achei muito legal isso aí bom então galera vocês já viram eu vou que comer no principal é você já viram que tá aqui tamo perto perto quero mostrar aqui para vocês os níveis ó tamo no capítulo 6 fuga deve ter mais três capítulos dois capítulos ah não não tem tanto certo por capítulo não né mas parece ser 6 de 6 parece que que eu vi lá os 6 ó e até aqui tá tudo pego cara até aqui só ficou esse aqui o segredo bom então galera eu espero aí que vocês tenham gostado o vídeo já ficou longo só ficar conversando aqui o vídeo vai ficar uma hora né então deixa eu finalizar logo então galera se você gostou já já sabe né deixa seu gostei se for novo no canal se inscreva fica aí com o final do vídeo e fui favor bom 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 ó